Tá lá, rapaziada, se liga só, vamos ver se o boquinha tá bom Ó, meu Deus do céu Esse é o famoso grau maluco Tá ligado, hein, Julinho? E aí, Sky, dá um salve Esse é o grau maluco Esse é o grau maluco Vai, manda um certo, então Vai! Ó, ajeitou, segundou Agora foi, na manhinha Na manhinha Agora ele passou a mão na sua cara, Julinho Ah, agora foi bom Agora foi bom Esse é verdadeiro Rapaziada, é o seguinte, vídeo de hoje A gente vai fazer um grande desafio Será que você dá conta? Eu acho que você não aguenta nem o peso Vai cortar de giro não, moleque Acabou de ligar a moto Rapaziada, hoje eu vou pegar a minha Hort Vou vir aqui na garagem dos meninos Porque é aqui na Rua do Grau, onde o bloquinho aqui tá com a CRF dando um grauzinho Se liga Não deu Vem, só que eu ia filmar, parou Mano, eu vou pegar a Hort Dia, o que você acha? Acho que o pai vai dar conta de pegar a minha Hort Só que eu quero, eu quero propor um desafio pra mim Eu quero pegar ela e vir dali E levar a pé lá em cima Colocar meu pezinho no chão Porque o meu pé é de tirar o pé no chão Porque a Hort é muito pesada Quero dar uma volta e descer com ela Sem parar Ah, velho, eu acho que você consegue Você domina, mano Fica, eu fico vendo o seu vídeo Caramba, eu fiquei até emocionado agora É, claro Ele tá forcando Porque eu falei pro Renan vir gravar E ele falou assim Agora o pó, agora inverteu Agora o pó está mijando o cachorro Então, galera Hoje a gente vai tentar fazer Essa linda e maravilhosa manobra perigosa Ô, cachorro, né? Já não falou que não ia pra você ficar Que maluco Não é daqui, não é lugar pra você aqui não Então, mas vai ligar o Rornetão Vou colocar a GoPro E vou precisar de um cameraman Ainda bem que tem muitas pessoas aqui hoje trabalhando É, vem todo mundo ver Pra quem não viu, galera Eu fiz esse vídeo dentro de casa Tentei empinado na garagem de casa Mas não deu muito bom Porque patinava muito Mas hoje eu não vou passar vergonha aqui, mano Vou pegar e vou mandar um grau maluco Não, deixa eu dar um grau também Pode vir? Pode vir Vocês vai ver? Se liga só Rapaziada, o Boquinha chegou aqui Ele falou que ia dar um grau também Vai cair? E tanto que tem que acelerar pra ela erguer Ó, não é brincadeira não Mas é pelo menos uns 90% pra erguer ela parada Então, pega É verdade? Não vira um mortal, não? Não vira Mas se eu fizesse, ela tem que acelerar Na metade, assim 50% do acelerador 50%? Com a CBMM Se soltar o embreagem, ela vira os três mortais Vai lá, dá uma tentadinha Vamos ver se tá bom Primeira vez, Jorge, hein? Primeira vez? É, mano Então, primeira vez que tá andando moto boa Vamos ver se o Boquinha vai dar conta Tá, pega Tá parecendo uma rua do grau, viado Olha, vai o AXJ agora, meu Deus do céu O Julinho é o menorzinho que pega a moto Vai, cara Vai, chifrudo Vai, eles acham que é fácil, cara Vai Vai, rala o chifre Não, pode dar mais Vai, Gui Ai, meu Deus do céu Nossa, na minha sua velocidade, ele ia parar Olha o Julinho Julinho é moleque doido Vai Rapaz, é perigoso, não? Não é perigoso, não? Caralho, mano Ninguém consegue erguer Ô, Mário, Gabi Falar pra você É difícil erguer a moto parada Moto grande É muito difícil Demorei dois dias pra prender Eu não consigo nem a pequena Demorei dois dias pra prender, viado Ah Mas doidinho inteiro Só pra quem sabe Por que é doidinho inteiro Treinando É dia pra caramba É só porque tem a arte É Ó, ó Esse cara aí parece que nunca foi numa rua do grau Tá, eu vou montar Estacionado no meio do... Ah, faz muito barulho, tem medo Faz muito barulho Será que o Gui Ele nunca foi numa rua do grau Ou é lá onde ele deixa a moto parada? Deixa aquela moto Pontão Difícil, né, Boca? E agora eu vou tentar Eu vou tentar subir naquele modelo Vai que eu quero ver Eu vou até colocar GoPro Porque vai que dá ruim Eu quero ver De tanto que você lê Mano, morro de medo Eu vou tentar aqui E você vai ver de como é que é Na CB1000 não dá, mano Por causa da embreagem A embreagem hidráulica, né? E aí Depois ele gosta de estragar também Ficar puxando parado assim A CB1000 A CB1000 tem que vir Tem que vir nos 140 Papo Em primeira, né? Em primeira Aí eu jogo o segundo Manda o quebrão e Aí você cai da cama Então, rapaz Eu vou colocar GoPro aqui E vou tentar pra vocês virem de como é que é Vamos ver se eu vou dar bom Bora lá, Julinho Vamos ver de como é que é que vai ser aqui Aí, Boca Vamos ver Vamos ver se vai Vamos lá, galera Primeiro grauzinho do dia hoje Não sei de como é que é que vai ser, não Tem que dar bom Primeiro eu vou tentar erguer normal É muito difícil Peraí, galera Tem que pegar o Tchan do grau Tem que acostumar Faz tempo que eu não ando É, o freio tá tinindo, galera Tá uma porra Já virou no driftão Vou tentar subir com o pezinho no chão E virar Que daí eu vou mais devagar Acho que agora pegou Baixou, mano Perdeu a força Vamos lá, vamos lá Terceira chance ainda Acho que ainda dá tempo Dá tempo, né, melhorar Muita plateia também Eu fico assustado Raspa o kit Raspa, raspa, raspa Desce de novo Desce raspando Desce raspando Descer? Não tô conseguindo nem subir É, é largo pro grau, mano Eu não consigo cunhar essas motos, não Tá, mas pesada, mano Tá difícil Você gosta de queijo? Ah, morreu Tá difícil, mano Tem que descer raspando Desce raspando Caralho, que coisa bonita Desce raspando Será que eu consigo? Não consigo Desce raspando Eu não sei se consigo puxar descendo Vou tentar Será que não vai dar ruim, não? É muito pesado, mano Que medo É doido Vou tentar descendo Pelo menos uma raladinha na descida Ai, não deu Ele vai raspar Espera, eu vou pegar o controle dela Ele vai raspar, ele falou Não vai raspar, não Agora ele consegue raspar descendo Nossa, quebrou tudo, velho Quebrou, se lascou, já era Já era Ai, quebrou, cai Viado do céu Deixa eu ver Deixa eu fazer golfinho Quebra, cara Nossa, minha vez Minha vez Viado Nossa, fazia tempo que não ralava desse jeito, hein Ah, tchau Mas desse jeito que eu nem quero que rala Vai quebrou fora Viado, você tá acerto Você consegue enginar com o CD, viu? Lógico Pegou ali pra você Não, pega não Não, mãe, ó Aqui é o talentinho, ó Olha o talentinho Ah, quebrou o vidrinho Ah, isso já é feito pra raspar e soltar Não, é só encaixado 5 mil reais essa rabetta aí Aqui é o talentinho Essa aqui não é aquela horta laranja não É rosa, não é não? Ó, Tec, ó, Tec Para, Tec, para Ô, Tec, calma Calma, calma, Tec Calma, calma Ele tá segurando a moto, a moto aqui é a goiana Aí Aí, moleque Não aconteceu nada Minha vez agora, né, Tec? Agora é só anunciar no ranking pneu Passar o viatura e perguntar se você for que encostou na parede Ó, mas o desafio foi feito, né? Pô, louco, foi bravo, mano Fala que bateram de carro atrás aqui, ó Vai apertar a placa? Era o desafio? Ah, vai, a placa não dá nada Não mexe, não mexe, porque você não sabe Você vai quebrar Se qualquer outro mexe ali, arruma, normal Mas você consegue quebrar Caralho, foi massa, hein, viado? Nossa, viado, foi um bom Você vai embora mesmo, bravo, olha lá Ê, nerd, tá com a pitinga Quem que é nerd? Também não sei Não existiu, não? Não O bonitão, quer se entortar aqui? O rabito, fico Fico, fico Fico, fico Fico, fico Fico, fico Fico, fico Fico, fico Ele arruma a placa, mas quebra a rabito Vai dar um desconto pra aí que ele não entende muito das coisas Vê que sítio, né? Nerd, tá com a pitinga É isso aí, Julinho Desafio aceito Você é largo Naquele naipão Agora o desafio você é buscar aquela madeira lá na beira do rio lá Pra não ser a minha churrasca Ah, então demorou, então É isso aí Fechou, rapaziada? Isso aí, vídeo concluído com sucesso Espero que vocês tenham gostado Hoje a noite eu vou pro amor